W.A. Play Produções Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, estou passado de viver assim Estou só, muito só, tão só É o que eu preciso, você vem perto É o que eu preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio W.A. Play Produções Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Emoção, muito amor Na sua voz Lembranças trazem saudade Lembranças trazem saudade Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor Seu amor é o meu remédio Lembranças trazem saudade Sua presença alivia Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Emoção, muito amor É um perdão